Música Hoje eu quero compartilhar sobre compaixão e fé E eu quero compartilhar um pouco sobre Jesus, Maria, Lázaro e Marta Quando Lázaro morreu, nesse momento a gente não sabia onde está Maria Mas Marta foi procurar Jesus e Jesus teve compaixão E a Bíblia diz que Jesus chorou E esse choro não foi um choro de medo de não ver mais Lázaro Não foi o choro pelo desespero, não foi um choro de morte Não foi o choro pela situação que parecia uma situação impossível Jesus chorou ao ver a dor no coração de Marta Ao ver que aquela família estava sofrendo E ao mesmo tempo que Jesus tinha esse coração De sentir o que as pessoas sentiam Ele tinha uma posição de fé E é isso que eu quero levantar um pouco no seu coração Que é uma posição de fé Ele, diante daquela situação Ele tinha certeza que Deus poderia resolver aquilo E Jesus não foi... ele não chorou porque ele estava abalado Ele chorou porque ele sentiu a dor de alguém Mas quando nós estamos firmes em fé com o Senhor Nós não somos abalados Ele chorou de amor Chorou de compaixão Ele não chorou diante do impossível Não chorou diante da morte Não chorou diante do desespero Ele chorou com Marta Porque estava vendo o coração dela E aí... Por que... Estou falando de fé? Estou falando desse texto Porque Jesus é o nosso modelo Então você tem que aprender a viver em fé Ah, onde que eu vou aprender? Vamos tentar aprender com Jesus Ele tinha certeza que Deus ia ouvir a oração dele Não é você ter fé como você tem uma roupa Como você tem alguma coisa Como você, sei lá, possui alguma coisa Ele vivia, era um estilo de vida de Jesus Ele vivia por fé Então quem vive por fé pode chorar Mas o que muda é que a pessoa Ela não só está chorando diante de um problema Ela tem uma posição de onde ela vai chegar E Jesus tinha certeza que ele poderia Encontrar uma solução com Deus E essa postura que Jesus teve Fez com que ele fosse até onde estava Lázaro E pela intimidade que ele tinha com Deus Ele fez aquela ressurreição Então veja, quem tem fé Tem uma atitude que traz mudança Quem tem fé A Bíblia diz que vive por fé Fé é como o meio de vida que Jesus tinha Porque tudo que ele fazia era com fé A Bíblia diz que sem fé Você não vive o cristianismo E Jesus, diante de uma situação ruim Ele chorou por sentir a dor daquelas pessoas Mas ele teve uma atitude Ele teve a atitude de falar com ela Ele teve a atitude de até o sepulcro Ele teve a atitude de orar De interceder Ele teve uma atitude E fé é ter atitude É você ter uma posição Uma certeza De que você vai encontrar mudança Você vai viver o que Deus prometeu pra você E não vai se contentar Com uma situação que está na sua vida E agora eu quero orar com você Se você pode onde você está Ora comigo assim Senhor querido Obrigada por ter me dado a salvação Em uma nova vida Uma vida conectada a Ti Porque eu sou o Seu Filho E o Senhor me ama Senhor renova a minha mente Por favor faça esse milagre Que eu preciso agora Algo que é impossível Faz esse milagre agora Eu não quero só saber o que é fé Ter a teoria Não quero saber o que é ter fé O que é fé Eu quero viver Por meio dessa fé Da certeza que eu tenho em Ti Leva-me agora Senhor A um novo nível de fé Pra que eu possa viver O que o Senhor tem reservado pra mim Em nome de Jesus Meu Senhor E meu Salvador Eu oro Que você hoje Tem uma postura Uma atitude Uma atitude Uma posição Diferente Fé Imagina que a fé É como um carro Ele te leva De um lugar ao outro Como você Como você foi Pra igreja De carro Como você foi pro trabalho De carro E como você vive Como você sai De um lugar pro outro De um nível pro outro De uma situação pra outra Por meio da fé A fé te locomove Pra uma outra realidade Então Medita nessa palavra Até mais Quando você começar A interceder Você diz Espírito Santo Me dirige Me guia Eu não sei fazer direito Me guia Me traz revelação Me traz sabedoria E aí você vai produzir Uma intercessão Que é uma intercessão Totalmente compatível Com o que está No coração de Deus Eu não sei o que está Eu não sei o que está